Música Olá pessoal, o Esporte Guaralho está começando e hoje temos uma entrevista muito legal sobre um projeto social, o Comunhão Esporte Clube e quem está aqui com a gente é o Rafael Martins e também o Arthur Anderson que coordenam e são professores atendendo essas crianças lá da Vila Sarney no segundo bloco nós temos o Motoclube de São Luís que vai ter o desfalque do Henrique mas tem o retorno do volante Hulk como é que vai ficar esse meio de campo lá do Motoclube e no terceiro bloco é claro o Sampaio Correia que segue na sua preparação e olha o Sampaio acabou de cair algumas posições na tabela porque ontem tivemos rodada tanto na segunda, tanto na terça quanto na quarta e já já vocês vão saber de todas as informações e como é que ficou agora a atual tabela do Campeonato Brasileiro da Série B tudo isso logo depois do recado da AID Fitness Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você com academia para musculação um espaço perfeito para pilates além de aulas de hitbox e fitness para você dançar bastante e queimar as calorias contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados Marque já sua aula experimental conosco Whatsapp 99199-9131 Olha para começar o esporte vamos falar de um, assim, a gente sempre abre espaço para o futebol não apenas o profissional, mas também para o amador e principalmente os que trabalham com causas sociais os projetos que trabalham com causas sociais os projetos que de fato têm um impacto na sua comunidade, no seu bairro e que se você conhecer, inclusive, e quer o espaço aqui para conversar com a gente o que acontece, o que funciona, pode entrar em contato com a gente pelo telefone 989-8585-6928 ou então pelo Instagram arroba esporteiguará e levando em consideração esse espaço que é de todo mundo é de todos aqui, de todo esporte maranhense nós estamos aqui com o Rafael Martins e o Arthur Anderson eles são, respectivamente, o coordenador e o professor e o Arthur é apenas o professor lá do projeto que atende muitas crianças, são mais de 30 crianças da Vila Sarney e o único objetivo é tirar essas crianças de um certo caminho de criminalidade, de drogas, enfim e tudo isso alinhado com a escola e também com a igreja, o que é muito interessante boa tarde, Rafael, boa tarde, Arthur Rafael, para começar a contar e explicar um pouquinho o projeto para a gente há quanto tempo existe o projeto e qual foi a necessidade, o que deu aquele start para criar esse projeto social Certo, nós já estamos com esse projeto há um ano e o que nos abriu a mente e o desejo também do coração foi de ver o contexto da nossa comunidade nós estamos inseridos em uma comunidade periférica e como todos sabem a questão da criminalidade, o uso das drogas é uma porta muito grande então nós pensamos, oramos e decidimos abrir uma escolinha de futebol um trabalho social visando também gerar no coração dessas crianças e adolescentes cidadãos de bem E assim, são mais de 30 crianças atendidas como é que funcionam as aulas, quais os dias, quais as categorias e obviamente, com certeza, você já tem o resultado nesse um ano de afastar as crianças desse mundo da criminalidade Isso, isso é muito interessante na verdade, a gente considera isso o resultado do nosso trabalho ver essas crianças que estão na faixa etária de 8 a 15 anos inseridas no futebol, mas também tendo um bom desenvolvimento escolar apesar desse contexto pandêmico e também estar interessado não somente no futebol em si mas na atividade da igreja e nós já consideramos eles membros da nossa igreja então isso tem sido muito gratificante pra gente Além disso, também tem o fator de sociabilidade as crianças se integram criam laços ali com outras crianças com a própria comunidade da igreja ou então na escola que acaba que tem um reflexo também na escola Isso, é muito interessante a gente passa pelas ruas da Vila Sarney Filho e a comunidade fala assim lá vai o menino do projeto lá vai o menino da escolinha então outra hora viam os meninos no canto dando bobeira a mercê hoje não já estão indo pro treino vão pra escola vão pra igreja isso é muito gratificante Ô Arthur você é um dos professores do projeto assim, como é que você faz parte do projeto desde o início como é que você chegou no projeto e assim o que que você consegue ver ali de frutos, né dessas crianças nesse tempo que você já está no projeto Eu já faço parte do projeto desde o início a gente tinha começado o projeto deu uma parada e retornamos o que eu vejo de frutos é como o pastor falou a gente tirou essas crianças era muita criança comunidade tudo ali pra ir pra aquele caminho das drogas ser um traficante a gente conseguiu tirar elas dali e trazer pro futebol porque o futebol é uma atividade que eu acho que todo mundo gosta e a gente está fazendo trabalho e eu como tenho uma visão um pouco então de futebol tem criança que tem futuro e a gente está hoje a gente está só como o projeto da igreja mas a gente está procurando também investir nesses meninos pra levar mais pra frente porque metade deles tem futuro E assim o Rafael ele me contou que o projeto também já participou de competições de algumas competições não necessariamente com o êxito maior de ser campeão mas só por participar já é também uma grande conquista porque são crianças que em outro momento estariam largadas ali na comunidade no bairro dependendo de um caminho não errado da sociedade dependendo pra criminalidade e pras drogas mas por falar em investimento como o Arthur acabou de citar é um projeto social e um projeto social depende não apenas da comunidade mas também de quem puder ajudar da forma que for e Rafael o projeto tem uma necessidade existem alguns itens alguns pontos que o projeto tem mais necessidade do que outros quais seriam a gente sabe que tem muita boa vontade tem também doações que acontecem lá na própria comunidade da igreja eu imagino mas ainda não é o suficiente pra atender cada vez mais crianças que chegam ao projeto exatamente não atende essa demanda hoje nós treinamos em um campo sintético isso nós precisamos pagar esse campo nós temos algumas pessoas que nos apoiam gostaria até de falar a gente treina na Arena Boleiros que fica ali na Tijupá Queimado a Praia Migesso também nos apoia mas ainda é muito pouco para aquilo que nós almejamos nós pensamos em paralelamente no futuro fornecer um curso não somente o futebol mas um curso então assim a gente precisa a gente tem um desejo de entrar em competição mas a gente sabe que para entrar em competição tem uma logística tem deslocamento tem equipagem infelizmente nós estamos muito limitados em relação a isso a gente fala aqui a gente trabalha a gente fala muito do esporte profissional do futebol e a gente vê como é difícil uma logística de participar de uma competição e de gastos de inscrição de jogador de time etc para um projeto que não tem esse apoio esse aporte financeiro é tão complicado quanto mas Rafael quais são assim os pontos quem quer doar ajudar de alguma forma entrar em contato conhecer o projeto como é que faz para entrar em contato com vocês e de antemão eu já deixo aqui o telefone do Esporte Guará disponível para quem está assistindo a gente quiser participar ou entender como é que funciona pode entrar em contato com a gente pelo 989-8585-6928 que vamos estar encaminhando e direcionando esse contato essa ajuda para o projeto Comunhão Futebol Clube certo nós não temos assim nenhum problema em estampar nenhum tipo de marca nós queremos isso são muitos desafios desde bola colete essa questão logística o aluguel do campo alguns meninos a gente observa que precisam às vezes de só site de meião e a gente tem essa interação a gente tem esse trabalho agudo na família uns dois meses atrás nós conseguimos doações e nós mesmos distribuímos uma cesta básica na casa de quase todos eles então a gente tem esse trabalho além da bola esse trabalho de bastidor que é muito interessante para a gente engrenar a gente precisa de ajuda a gente precisa de muita ajuda então assim a gente vai finalizar esse bloco de entrevista com eles mas eu gostaria de deixar aqui e reforçar esse pedido assim quem puder ajudar que ajude de alguma forma entre em contato conheça o projeto ou se você mora ali perto do bairro quer levar seu filho também que está ali enfim são N as atividades que podem acontecer e a criança e a família só tem a ganhar com isso então você não vai estar perdendo ou dando mais do que você pode acho que você puder ajudar com uma mensagem às vezes uma mensagem uma divulgação chega lá tira uma foto com o pessoal prestigia o projeto acho que já é uma grande ajuda então só para finalizar eu gostaria de dar parabenizar vocês pelo projeto pela iniciativa a gente sabe que hoje em dia é muito mais fácil uma criança um adolescente pender para o caminho errado da situação e vocês querem resgatar querem mudar a vida dessas pessoas então eu parabenizo por isso e que o projeto seja muito longínquo e muito vitorioso para finalizar eu quero que vocês convidem as pessoas a conhecerem o projeto e a ajudar de alguma forma certo então você que nos assiste você que está acompanhando aqui a TV Guará convido você a participar a conhecer um pouco do nosso trabalho nós estamos lá na Vila Sarney Filho nós treinamos em um bairro bem próximo no Tijupá Queimado cinco minutos e como ele falou tem os telefones nós convidamos você a participar a conhecer os meninos a ter esse momento de interação com os meninos para você observar que o negócio realmente precisa da sua ajuda e do seu apoio então Rafael boa tarde prazer te conhecer pessoalmente prazer meu Arthur também boa tarde prazer te conhecer e segue lá e antes que o pessoal fale que ele é técnico ele não é jogador não a forma física não está das melhores mas treinador não joga é verdade eu quero agradecer entendeu é um projeto muito bom a gente faz uma preparação atividade física tudo certinho tudo nos conforme e eu posso estar passando um pouco de experiência pra eles entendeu onde eu pude jogar no Red Bull Bragantina em 2012 pra 2013 no Sub-17 fui campeão lá liguei a Bragantina então eu passo todo o conhecimento pra eles entendeu como funciona tudo pra que algum dia eles possam ter esse sonho de ser jogador então é isso que o projeto seja muito longínquo você tem aí o telefone o Instagram na tela deles também e o nosso telefone o 988585 6928 o Esporte Guarabá vai ficando por aqui é um rápido intervalo na verdade na volta tem Motoclube de São Luís e também Sampaio Correia Estamos de volta com informações do Motoclube de São Luís olha um dos destaques das últimas partidas na verdade o atacante Henrique não vai pro jogo contra o Guarani de Sobral isso porque recebeu o terceiro cartão amarelo e está cumprindo suspensão automática mas tem volta quem volta é o Lucas Huck o volante Lucas Huck que na vitória sobre Juventude por 3x1 ficou apenas acompanhando lá na arquibancada e ele conversou com a gente falando sobre esse seu retorno e esse momento de confirmar uma vaga na fase de mata-mata da Série D É claro a gente enfrenta o Guarani de Sobral fora de casa nessa penúltima rodada sabemos como a vitória já define a nossa situação na competição é muito importante um jogo onde a equipe vai trabalhar durante a semana para estar indo lá e buscando os 3 pontos É claro um jogo fora de casa está longe do seu domínio é um jogo mais complicado pelo horário pelo calor que é lá a gente sabe disso já está treinando forte durante a semana para estar sobressaindo sobre isso daí a gente acredita que vai ser um jogo que a gente vai ter que estar pontuando independente se for 3 pontos ou 1 ponto a gente tem que ir com o pé sempre resguardado para não perder lá para a gente poder chegar na última rodada sim brigar pela segunda ou só compreender a bola O técnico Zé Augusto ele vai ter algumas alterações no time ele já falou que a zaga vai permanecer com o Kevin Gustavo o goleiro Matheus os laterais Diego Renan e também o lateral esquerdinha já no meio de campo Codó que foi um excelente volante fez uma excelente partida contra o Juventude Samas deve permanecer e com a ausência do Henrique provavelmente o esquema que Zé Augusto vai armar para jogar contra o Guarani de Sobral é um esquema mais defensivo isso porque só para lembrar o Guarani de Sobral tem o melhor ataque da competição não passa um jogo em branco está sempre marcando o melhor ataque do grupo A2 então assim jogar contra o time que tem um poder ofensivo muito grande requer cuidado requer cautela o Motoclube deve ir um pouco mais protegido ou seja deve ter no meio de campo o Vander o Codó e também o Lucas Huck que está voltando de suspensão automática já lá na frente o provável trio de ataque deva ser Márcio Diogo Ted Love e também o Felipe Felipe é um dos artilheiros do Motoclube nessa série D e também foi no estadual no campeonato maranhense não deve ficar fora por motivo algum é um dos homens gols sim do Motoclube de São Luís o Motoclube viaja hoje à noite a logística de viagem é assim vai treinar hoje à tarde no CT vai realizar o jantar a refeição da noite também nas suas dependências do CT em seguida embarca pega a viagem pega a estrada rumo ao Ceará para jogar contra o Guarani já no sábado e amanhã na sexta-feira ainda vai fazer um reconhecimento do gramado o time deve chegar lá no Ceará lá em Sobral por volta da manhã nas primeiras horas da manhã e ainda vai realizar um treinamento para reconhecimento de gramado isso tudo para o jogo de sábado contra o Guarani de Sobral que lembrando já está classificado então a gente imagina que pode ser um time que duas situações ou vai entrar um pouco mais relaxado por já estar classificado e não querer perder peças importantes ou vai entrar com tudo como se não estivesse classificado para tentar uma melhor pontuação para ficar ainda mais isolado não só na tabela mas também na classificação geral de toda a competição o assunto agora rapidamente o Juventude Samas reapresentou a semana passou uns dois dias em silêncio a assessoria de comunicação do Juventude não havia dado material para a imprensa não estavam falando muito mas ontem o técnico Marcinho Guerreiro quebrou o silêncio e conversou com a gente sobre não só apenas sobre a derrota que sofreu mas também sobre a próxima rodada o que precisa ser feito novamente aqui no sábado contra o Palmas é a gente fazer aqueles quatro jogos que a gente fez contra o Guarani contra o Tocantinopos contra o Paragominas e contra acho que o outro time não me lembro foram quatro jogos contra o Imperatriz contra o Imperatriz então assim foram quatro jogos muito bom então assim se a equipe novamente voltar a atuar como a gente atuou nesses quatro jogos eu tenho certeza que a gente sai com resultado positivo até porque esses quatro jogos a gente fez uma intensidade muito boa a gente aproveitou muito bem se for botar no Scott a gente teve bastante finalizações bastante bolas aéreas pelos lados então assim bastante triangulações então assim o que a gente vinha treinando nesses quatro jogos a gente fez já esse jogo passado a gente não fez a gente foi um time que foi um time do primeiro turno onde a gente não se encontrava onde a gente não acertava nada então assim a gente tem a consciência do que tem que fazer a gente tem dois jogos a gente também agora não depende só de nós mas no futebol tudo pode acontecer na época que eu cheguei no Imperatriz em 2018 o Imperatriz estava fora mas a gente conseguiu reverter e conseguimos subir o Imperatriz da D para C então assim é um momento difícil esses jogadores sabem disso nós da comissão torcida sabemos que vai ser muito difícil mas não é impossível no futebol como eu falo tudo pode acontecer então assim a gente tem que fazer o dever de casa contra o Palmas e depois ir para Piripiri contra o 4 de Julho ver o que pode acontecer olha o Juventus de Samas está correndo um sério risco de não conseguir classificar está muito complicada a situação e vou falar aqui vou falar isso hoje amanhã e também durante o jogo no sábado se o Juventus de Samas perder ou empatar no sábado em casa contra o Palmas pode dar adeus a sua classificação para o mata-mata não terá mais condições porque o time além de abalado muito psicologicamente pelos últimos resultados perder dentro de casa deixar de somar pontos dentro de casa vai ser muito complicado na sequência do Grupo A2 faltando apenas uma rodada depois de sábado a última rodada será no próximo final de semana para a gente saber quem serão os finalistas os finalistas não quem serão os classificados para a fase de mata-mata olha antes do intervalo eu queria mandar um abraço para o Luiz Luiz Barbie ele trabalha ali na Avenida São Luiz de França no salão e a galera acompanha sempre a gente está sempre ligadinho lá no Esporte Guará então Luiz um abraço obrigado pela audiência e vamos para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia olha o Sampaio Correia caiu algumas posições na tabela porque tivemos dois jogos que iniciaram a rodada tanto ontem na quarta quanto também na terça e a Mariane Dias tem as informações desses jogos no brinco de ouro o Guarani venceu com autoridade o operário e deu um baço do período de instabilidade na vitória por 3 a 0 o Bugri abriu o placar no fim do primeiro tempo com Lucão em cobrança de pênalti após a bola bater no braço de Leandro no segundo tempo o Guarani garantiu o segundo logo nos 4 minutos com Júlio César o operário desperdiçou chances atrás de chances e acabou sendo castigado Bidu apareceu livre pelo lado esquerdo e bateu em cima de Alex Silva que acabou marcando contra fim de jogo o Guarani 3 operário 0 com o triunfo o Bugri subiu para a quinta posição com 33 pontos já o Fantasma ficou na sétima posição com 32 pontos o Vila Nova finalmente conseguiu vencer e a vítima da noite foi o Havaí e a partida terminou no 1 a 0 com o gol do Arthur o resultado impactou na parte alta e baixa da tabela com o triunfo o time de Goiânia sobe para a décima sexta posição com 22 pontos e abandona a zona de rebaixamento o resultado também inviabiliza a saída do Esporte Clube vitória do Z4 mesmo vencendo na próxima partida o Vila Nova também remove o Havaí do G4 que perdeu espaço para o Guarani no critério de saldo de gols após duas derrotas o Havaí passa a ocupar a quinta posição com 33 pontos a gente está vendo uma tabela de classificação uns confrontos muito equilibrados uma rodada muda muito a tabela esses dois jogos fizeram com que o Sampaio Correia caísse para a nona colocação com 31 pontos vai ter um jogo muito importante e mais uma vez é um jogo direto contra o CSA porque se perder para o CSA o CSA empata no número de pontos com o Sampaio Correia e pode mais uma vez deixar o Sampaio Correia cair um pouco na tabela o Sampaio Correia tem que vencer em casa é um jogo difícil é sim um jogo difícil porque o CSA nos confrontos diretos entre o Sampaio Correia e o CSA o CSA leva vantagem foram 4 empates e 5 derrotas do Sampaio para o CSA o CSA tem que fazer um bom jogo o Sampaio Correia tem que fazer um bom jogo dentro de casa somar essa pontuação que vai ser muito importante na sequência da competição para o Sampaio chegar aos 34 pontos e quem sabe dependendo dos outros resultados no mínimo aqui já ultrapassa o Havaí que estacionou na quinta colocação com 33 pontos o Sampaio Correia vencendo vai a 34 já ultrapassa o Havaí então assim é um jogo muito importante são jogos decisivos para o Sampaio Correia a novidade do Sampaio Correia boa notícia é que é a volta do atacante Ciel Ciel cumpriu suspensão automática na última rodada está voltando segundo o Ciel volta com gosto de gás para marcar os gols que o Sampaio Correia está deixando a desejar Ciel é uma referência no ataque ali do Sampaio Correia consegue em algumas situações não só fazer o pivô segurar a bola estar com a bola presente no campo de ataque próximo à área do Sampaio Correia mas também além de finalizar consegue armar algumas jogadas é um atacante que dentro da área consegue trazer a presença de outros dois zagueiros deixando seus companheiros livres para atacar olha amanhã estamos de volta o Tadeu Nunes vai estar aqui fazendo todo o raio-x dos nossos times tem isso aqui ainda o Sampaio Correia publicou nas suas redes sociais uma imagem emblemática de suspense carregando 27 de agosto diz que está carregando um suspense e aí tem muitos comentários de torcedor de outras páginas oficiais de futebol querendo que seja uma contratação falando que talvez seja a volta do público falando que talvez seja um novo manto enfim tem muita 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 suposição o Sampaio Correia não deu pistas apenas colocou o suspense para você o que será que o Sampaio Correia está reservando está apontando para surpreender seus torcedores diz aí para mim qualquer informação que você tiver manda para a gente no telefone 989-8585-6928 porque está todo mundo na curiosidade querendo saber qual será essa novidade do Sampaio Correia o Sporting Guaralá vai ficando por aqui amanhã estamos de volta com eu e Itadeu Nunes aqui fazendo todo o Raio X Motoclube Sampaio Correia Juventude Samas e o Cavalo de Aço 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 e o Cavalo de Aço